Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês então os meus preferidos do momento. Separei cinco produtinhos aqui de mão, de pé, que eu estou usando e estou gostando e já quero compartilhar com vocês. Primeiro eu vou falar para vocês então dessa base aqui fortalecedora da Dermaneil. Não sei se todo mundo conhece, mas Dermaneil é uma marca tipo alergênicos e ele é muito bem aceito para quem tem alergia, qualquer tipo de alergia a esmalte. As cores deles são legais, tem cores também diferentes, bonitas e tal. Claro que não tem aqueles esmaltes super diferentes, que brilham super, blá blá blá, mas tem cores bonitas, cores clássicas e tem base fortalecedora. Essa mão aqui à direita, como eu uso muito, né? Geralmente a unha começa a lascar, a ficar encamada, sabe? Esse dedo aqui e esse daqui também. E eu já percebi uma melhora, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque eu ganhava várias bases fortalecedoras e eu sempre esquecia de usar. Eu não tenho muito costume de usar base, sabe? Mas agora eu estou usando e estou gostando. Agora eu tenho que falar do Sally Hansen. Isso daqui não é nenhuma novidade para vocês, mas eu tenho que falar dele, porque eu voltei a tirar a cutícula, não a cortar tudo, mas eu estou empurrando e eu passo esse gelzinho aqui, que deixa a cutícula bem molinha e depois eu empurro com aquela espátula de manicure e o que sobra mesmo, a pelinha assim para fora, aí eu corto. Então é isso que eu estou fazendo agora. Até quis mostrar para falar para vocês, porque eu fiz um vídeo há um tempinho, né? Que eu falava que eu não tirava a cutícula e tal, e agora mudou, porque as coisas mudam, tudo muda. A gente não precisa ser para sempre o mesmo, né? Estou gostando bastante também desse removedor da Ideal. Ele chama Tim, ele tem queratina e vitamina. E são 12 sachês desse aqui com 5 lencinhos. Os lencinhos são redondos, são até que grandes, vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem um aberto, ele até que é grande. E com o sachê, assim, eu consigo tirar bem todas as unhas. Quando a cor é muito escura, aí não. Aí eu preciso de mais. Mas pelo menos para tirar o excesso, então para finalizar. Por quê? Ele tem queratina, né? E vitamina. E tem um cheiro gostoso. Ele não deixa a mão ressecada, porque não tem acetona. Ele deixa com cheirinho gostoso e parece que hidrata mesmo, sabe? Então se eu estou com um esmalte muito escuro, o que eu faço? Eu tiro com o removedor que eu tenho em casa. Na verdade, eu só tenho acetona em casa agora, porque eu fui na farmácia e não tinha removedor. Eu precisava, acabei comprando acetona. Então eu tiro tudo, ou pelo menos a maioria. E aí eu venho, pego um lencinho e tiro o resto, porque ajuda a hidratar. Quando eu faço swats também, de esmaltes, eu gosto de usar porque já está hidratando, né? Porque está agindo as minhas unhas. Tem vezes que eu faço 5, 6, 7 vezes a unha. E aí fica tudo... Fica ressecado, né? Acaba ficando ressecado, tal. Porque não é normal fazer 6 vezes 7, 8, 10 vezes aldinha a unha usando acetona, tal, tal, tal. Então é legal usar isso daqui. Eu estou gostando bastante de usar. Esse daqui eu ganhei na Glambox e é um produto que realmente eu vou comprar quando acabar. Esse creme reparador da FUTNER, eu estou usando e estou gostando também. Eu uso todo dia à noite, eu deixo perto assim da minha cama para eu lembrar. Eu passo no pé, enfim, na cama para não andar mais, porque se eu ando, fica com pegadas, né? A casa toda. Também é legal que você já coloca o pé assim no edridom, se você usar meio é melhor ainda. Porque aquele calor ajuda a hidratar mais ainda, ajuda o creme e tal, tal. Sei lá, ajuda. Não sei por que ajuda, porque quando a gente vai na pedicure, ela coloca o saquinho e quando esquenta parece que ajuda. Então, legal. E eu decidi usar ele assim todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, porque não é sempre que eu lembro. Para não ter que lixar, porque o meu calcanhar já está grossinho e isso começa a acontecer bastante no verão. E não é legal lixar, porque quanto mais você lixa, mais a pele cresce, cresce grossa, estranha e pode rachar o seu calcanhar. Então, eu vou usar bastante. Já estou vendo uma melhora, o que é muito legal. Mas quando tiver 100%, eu posso fazer um post para vocês direitinho. Agora também tenho que falar para vocês os pincéis de Neewart da DNA, aquela marca de Smiles. Agora estão fazendo também os pincéis. E eles têm vários tipos, tipo, tem aqui o chanfrado, aquele de carga dupla, tem o fino comprido e o fino bem fino. E o que eu gostei mesmo foram desses dois aqui bem finos, que dá para fazer traçados. Eu fiz uma Neewart de mosaico. Vou colocar aqui nos cards, para vocês clicarem e assistirem. E ele foi, assim, essencial. Se não fosse ele, teria ficado um borrão. Mas esse pincel, ele dá para fazer traçados bem finos mesmo. Então, eu vou até pensar em mais Neewart para fazer com esse pincel e para mostrar para vocês. Às vezes vocês falam, ai, não consigo fazer Neewart porque eu não sou boa, não tenho talento. Mas eu também não tenho talento para desenhar, gente. E depois que eu encontrei as ferramentas certas, que daí eu comecei a ver resultados nas Neewarts, que ficou bem mais legal e tal. Então, é ter paciência, é treinar e ter as ferramentas certas. Quem gostou do vídeo, deixa o seu curtir. Se vocês querem comentar alguma coisa, conversar comigo, deixa aqui porque vocês sabem que eu respondo todos os comentários. Um beijo para todas. Obrigada pelo carinho de sempre e até a próxima.